Boa noite. William Bonner. Era pra ele começar falando que ele é William Bonner e depois eu ia falar que eu sou a Fátima Bernardes, mas tudo bem, não deu certo. Amei que você vem gravar sempre comigo agora, vocês também estão gostando, né? Mais um vídeo. Mais um vídeo com o meu amor e hoje vamos gravar a tag mais provável. Aqui a gente tem um papel, o vermelho tá a minha assinatura e o azul tá a assinatura do Adib. Isso aqui era pra estar escrito Adib, tá gente? Mas é a assinatura dele, né amor? Única. É única, ninguém consegue copiar no mundo, entendeu? E vamos responder perguntas. Na verdade a gente vai levantar a plaquinha, a gente não vai responder a pergunta. Ou melhor, a gente vai responder a pergunta com a plaquinha. Ficou meio confuso, mas vocês vão entender. A primeira é quem é mais provável rir da própria piada. Sem dúvidas, a Flávia ganha 10 vezes do Esquisito. Dá as duas plaquinhas pra ela. Duas plaquinhas pra ela. Ela realmente merece as duas placas. Rir à toa o tempo todo. Gente, eu sou feliz, eu vou fazer o que? Eu sou do exato, você é de família, vem no sangue, amor. Não tem o que fazer. E as piores piadas sempre são as minhas, então... Horrível, uma pior que a outra. Não queiram ver nenhuma piada dela. Já pode ser uma tag pro próximo vídeo. Piadas péssimas da Flavinha. Ontem eu vi uma boa. Por que que a chuva pega ônibus? Porque ela tá molhada. Não, porque ela é passageira. É um exemplo do próximo vídeo que vai ser provavelmente péssimo. Quem é mais provável comprar coisas que não precisam? Jib sempre, gente. Uma delas que vocês já devem ter visto foi a fantasia de gordo. Foi incrível. O que a gente podia fazer hoje? Não tem muita coisa pra fazer hoje. A gente podia fazer uma luta de sumô. Ele me contando a viagem, não sei. Amor, você não sabe o que eu comprei. O quê? Uma fantasia de gordo. O drone também. O drone quebrou o drone e nem usou. Levantou o primeiro voo, quebrou o drone. Olha, amor. Esse negócio de fechar salgadinho. Ele acha incrível. Fala, mano, como assim? Agora, quem é mais provável chorar com um filme triste? Então, acho que essa pergunta pode passar, que a gente nunca viu um filme juntos. Say what? Por incrível que pareça. Acho que somos o primeiro casal de namorados que nunca assistiram um filme juntos, né amor? Então, chorar não vai ser um caso que vai acontecer. Quem será que choraria? Você, sem dúvida, né? Pessoa sensível. Eu dou risada fácil, choro fácil. Um negócio sensível. Quem é mais provável um dia ser preso? Eu acho que ela vai começar agora a tirar o processo de habilitação dela, então, sem dúvida, cuidado com a Flavinha na rua. Não, certeza que eu adibe, gente. Saiam de perto, que é um risco fato. Claro que não, amor. Certeza que é você. Não sei por quê, mas você. Quem é mais provável fazer drama à toa? Quem é mais provável fazer drama à toa? Fala normal, fala. Quem é mais provável fazer um drama? Um draminha? Você. Eu, a carinha do burro do Shrek, sabe? O Adib faz muito drama, gente. Sério, muito, muito. É incrível, a carinha. Ó, o próximo... Eu não vou nem falar que você já vai pegar a plaquinha. Quem é mais provável ficar... O próximo entra começa com a plaquinha, né? Quem é mais provável de ficar irritado com a coisa à toa? Sem dúvidas, é a Flávia. Mais uma plaquinha. Mais duas plaquinhas pra mim. O Adib é a pessoa mais tranquila do mundo. Eu nunca vi o Adib bravo. O Adib nunca brigou comigo, eu que brigo com ele. Na verdade, acho que a gente nunca brigou, mas... Ele é a pessoa mais calma do universo. Eu chego, às vezes, pilhada, tipo, brava, muito louca, assim. Maluca. Ele tá lá... Na paz. Eu fico passada. Tipo, é uma paz em pessoas. Isso é bom, né, amor? Tem que ter esse equilíbrio. A próxima é quem é mais provável chorar em público. Bom, eu particularmente não choro. A Flávia chora por tudo, então provavelmente mais uma plaquinha pra ela. Não, você... Os dois. Os dois. Você choraria em público, amor? Não, você choraria sem... Ah, eu choraria sim, já chorei. Tenho certeza, então é uma placa pra ela. Tudo choro e tudo dou risada, então eu tenho esses dois extremos. Essa próxima, acho que a gente vai ter uma DR. Primeira DR do casal. Vamos levantar as duas plaquinhas. Quem é mais provável esquecer coisas mega, ultra, hiper importantes? A gente só não esquece a cabeça, porque tá grudada, entendeu? A pior de todas foi do aeroporto. Qual? Que a gente sentou e saiu sem pagar, porque os dois esqueceram de pagar. A gente sentou pra comer. Do check-in pra falar que a gente não tinha pago. A gente já tava entrando no avião, a mulher. Então, é porque a minha supervisora pediu pra vir chamar você e vocês saíram sem pagar. Na frente de todo mundo. E eu nem comi direito e ele que tava comendo, ó, jogando a copa. A gente comendo, mexendo no celular, meu pilhado, que ia viajar, feliz. Esquecemos. Quem é mais provável ir num momento errado? Às vezes a Adib dá risada na cara da pessoa. Eu falo, Adib, para, pelo amor de Deus. Sem comentários, acho que a Adib ganha ainda de mim. Com certeza. Quem é mais provável cuidar do outro quando está doente? Acho que nem um dos dois ficaram doentes, né? É, eu já sim. Dor de garganta, eu sou a campeã, entendeu? Mas não sei, quem será? Os dois, acho. Os dois. Ele é super fofo, super carinhoso, sério. Se preocupa super. Quem é mais provável gostar de um filme ou livro que ninguém mais gosta? Eu não vejo filme e não leio livro, então essa não é minha. Não, gente, o Adib, ele é assim. Eu já tentei levar pro cinema, já tentei assistir filme, já tentei. Livro eu nunca tentei, porque se os dois não vai. Se você assistindo o negócio pra entender, não vai. Você imagina lendo o negócio pra entender. Pior ainda. E pior que eu gosto mesmo de umas coisas meio estranhas. Música também. Se você tá ouvindo uma música, eu tô mal... Gente, olha essa música, todo mundo. Flávia, que música é essa? Tipo, de troca. E eu tô da filhada com a música, sempre. A próxima eu nem perguntei, já não sei, amor. Eu também não, né? Quem é mais provável sobreviver a um apocalipse zumbi? Sei lá. Acho que essas perguntas vocês podem responder, entendeu? O que vocês acham? Vocês respondem, deixem aqui nos comentários e aí depois... A gente levanta a plaquinha. A gente levanta a plaquinha. A última... Você quer pegar a plaquinha já? Quem é mais provável perguntar pra uma mulher gordinha se ela está grávida? Pergunta é sua, amor. Eu sempre solto cada uma. Não, ele faz umas coisas, gente. Necessárias. Tudo bem que eu também faço, eu sempre faço. Acho que essa briga é boa, viu? Pensando bem, acho que essa, acho que eu vou arrumar essa plaquinha, porque pensando bem, a briga é boa. É por isso que a gente é uma gêmea, entendeu? Vocês estão vendo, né? Os dois são meio parecidos, os dois são meio malucos aí. Não esquece de deixar o comentário aqui embaixo, curtir, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho. Olha, ele sabe, ele assiste. Beijo, gente.